Quem vai bater na lata, quem vai se adiantar? Quem vai ficar até o fim, quem vai suportar? Não sei, no tempo surgia a surpresa Meu camarada andava bem, hoje está de cadeira Menos mal, ainda tem a voz Eu não me iludo, mas eu falo que quem sabe é nós O pai, o filho, o espírito santo Trindade que controla os quatro cantos Fatifaria que na terra Bob já morreu Muita gente perguntando o que aconteceu Excesso crime, química, enfermidade A morte roda nos quatro cantos da cidade Eu vi uma pá de moleque, sangue, vou morrer Eu vi uns capas de pistola prevalecer No mundo o que manda é a hipocrisia Pelo dinheiro crucificam Cristo todo dia Olha o jeito desse cara suspeito me olhando Preciso me prender pra dar rolê no plano Porque profeta não tem honra na sua terra Aonde moro, acredite, tem uma pá de pedra Que quer me ver no chão, mas Deus não deixa não Tô na missão, minha vida tá em suas mãos Quem fala mal, lamento a multidão acolhe Pobre coitado, linguarudo só toma sacode Fiz uma mais humilde pra ninguém me roubar Pra evitar as minhas mãos, sangue derramar Internado num sistema tão descontrolado A outra parte deste rap eu fui levado Pois eu não era digno aos olhos do pilantra Ladrão de rap rouba eu e ganha minha fama Leva também meus pecados, tudo com você Não quero a minha cruz e nela padecer Que Deus te tire dessa ilusão abessa Se tentar levar de novo vai quebrar a regra A verdade aparece, todo mundo sabe Eu sou mais um especialista em encerrar a grade E este lema exige muita paciência Maldita hora que voltei pra esse sistema O mundo gira, mas continua igual Corrupção, polícia, lei do marginal Só este ano foi mano pra caramba embora Na bala, na navalha, na guerra e na droga A sua mãe ficou desesperada da vida Besorro, suco de montão, bloqueou saída Não é só seis, nem sete, é vinte e um A molecada só quer pente, bala dum dum Seja bem-vindo ao sistema da realidade Só criminoso, leão e urso na cidade E o mais fraco, na selva, vira comida O predador é balachada, não bala perdida Devorando o homem, é muita maldição Só Jesus Cristo após a morte dá a salvação E os processos lhe acompanham e sempre vai rolando Vivo ou morto em todo canto, você vai pagando Quantos manos já beberam da essência do crime No final ficou uma balsa de sangue no ringue Já vi vários velórios no meio da rua Pois chorem, desespero e pena ser futura Moleque de bombeira toma vários tiros Aí é só mais o que fica esquecido E o sistema guia descontrolado Avião nem se amora bem perto do lado Pede para Deus aliviar a dor Tirar do seu caminho um homem traidor Quem sabe aí você vai conseguir vencer Quem sabe aí você vai conseguir viver Agora é necessário desviar do mal Ainda que te chamem de um marginal A mídia já não liga, mas Deus não esquece Se liga na ideia do adião dos réis Doença é lixo, enfermidade é mato Olhe para a morte e veja o retrato Somente um milagre me fará escapar Aonde o inimigo tá querendo chegar Se tivesse como voltar essa fita Começou o filme e o ator tá na pista Deus tá assistindo o inimigo também Tem mano que não sabe discernir quem é quem O prêmio é a vida, a morte é a derrota Vários contra um circulando em volta Aqui cê tá sujeito, prostrato demônio Na terra corrompida diga adeus ao seu sonho Um monte se iludiu, cê não é diferente O homem escolhido já pisou a serpente Castelo todo dia, uma saída do inferno Frustrado com o cano, vou no pó dou um teco Me sinto um imbecil, mas tem gente pior Playboy da risada sem um pingo de dó Falta de opção, tô na vida bandida Drogado pra caramba com projeto na cinta Aqui é bem pior que mostra a televisão Tem sangue derramado, morto ao vivo no chão Um dom especial de perverter o caminho Demônio me escuta com você, tô sozinho A solidariedade já tomou, tô rio Tô nem aí pro mundo, pro seu ouro e seu Brasil Quem droga a molecada, não é o Fernandinho Olha o seu santo, de terno e colarinho Barro é lama, ser humano é lixo Você nunca pensou que é alimento de bicho Diga até mais pra quem fica em seu lugar Sem honra, sem orgulho, essa terra é de matar Vivo ou morto, na favela ou no plano O processo vai rolando e você vai pagando Quantos não já deveram da essência do crime No final fica uma poça de sangue no ringue Já vi vários velórios no meio da rua Vai chorar em desespero em plena ser cultura Moleque de bombeira toma vários tiros Aí é só mais o que fica esquecido E o sistema que é descontrolado A violência mora bem perto do lado Pede para Deus aliviar a dor Tirar do seu caminho um homem traidor Quem sabe aí você vai conseguir vencer Quem sabe aí você vai conseguir viver Agora é necessário desviar do mal Ainda que te chamem de um marginal A vida já não liga, mas Deus não esquece Se liga na ideia do Dion dos Raps E aí E aí E aí E aí E aí Amém.